E aí, velho? Tomei prima! Né? Só que é godei buquina, o céu é da tiaia, tiaia. Tiaia, só pesa a tiaia. E aí, né? Só pesa a tiaia, tiaia, buquê o cachorro. Tomei, o que é daia dele? Tomei fina abertura, tiaia, não sou? Só o chaleiro? Tomei, tomei! Tomei, tomei. Tomei. Tomei, tomei. Tu mira a minha mãe. O primeiro meu salão, e tu eu estou a ver, é? Tomei, tomei. Tomei. Tomei.